Oi, pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o meu irmão tá indo morar sozinho, né? Foi a mudança dele, e aí eu, a Giovana, a minha mãe, a minha avó, como foi durante a semana, né, não deu pro Tiago ajudar, porque o Tiago tava trabalhando, a gente foi ajudar, né, o Tiago, que é meu irmão, e o meu marido chamam o Tiago, né, os dois Tiagos. E aí a gente foi ajudar o Tiago, meu irmão, na mudança dele, e aí eu filmei um pouquinho pra vocês da gente organizando lá, fiz, assim, um tourzinho rápido pelo apartamento dele, e aí eu vou mostrar aí pra vocês. E aí Tchau. 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 Vocês viram, gente, o apartamento dele é uma gracinha, né? Não precisou dele comprar tantas coisas, né? Porque os planejados já estavam no apartamento, então ele teve que comprar, assim, de imóveis mesmo, foi só a cama. Aí ele comprou a TV da sala, a TV do quarto ele levou a dele, né, que ele tinha na casa da minha mãe, do quarto dele. O que mais que ele comprou? Ele comprou, a geladeira também já tinha no apartamento, o cooktop também já tinha. Então, assim, foram coisas pequenas, foi uma mudança bem rápida, bem simples de ser feita, né? Que foi praticamente só levar as roupas dele mesmo. O apartamento é bem bom mesmo e é bem no alto, né? E eu tenho um pouco de aflição, assim, de chegar perto das janelas, assim, e olhar da sacada principalmente, porque a sacada é toda de grade, né? Então, tipo assim, é bem aberto, assim. E eu não gosto, gente, de altura, eu morro de medo de altura. Vocês também são assim? O meu apartamento aqui é no segundo andar, né? E, assim, pra mim o limite, assim, é o quarto andar. Que, inclusive, era o que a gente ia comprar, mas na época venderam o apartamento que a gente tinha escolhido. Então, a gente teve que escolher outro. E eu não quis mais pra cima de jeito nenhum, porque eu morro de medo, eu morro de medo. E ainda mais com criança pequena, né? Aí que eu teria medo mesmo, mas é... Eu tô aqui grudada no fio, gente, tô sem bateria no celular, eu tô carregando ele enquanto eu tô gravando o vídeo. E eu acabei de chegar do mercado, eu fui comprar coisas pra fazer um bolo. Vocês lembram que eu falei do bolo de fubá, que eu tava querendo fazer? E aí, a Giovana não gosta de bolo de fubá, ela pediu pra eu fazer brownie. Então, eu vou fazer as duas receitas aí. Vou pedir pra vocês aí deixarem um like, né? Eu não pedi lá no começo do vídeo, mas vou pedir pra vocês deixarem o like, que isso é muito importante. E também se inscreverem no canal. A receita do brownie, gente, já tem aqui no canal, tá? Eu já fiz outras vezes. E eu vou fazer esse bolo de fubá, aquele bolo de fubá cremoso, sabe? Que divide ali, fica com queijo embaixo. Delícia. E aí, eu vou fazer e vou mostrando tudo pra vocês. Já separei, gente, todos os ingredientes e coloquei aqui, que eu acho mais simples fazer receita assim, que depois é só ir misturando. E pra gravar vídeo assim, eu acho que fica mais bonitinho também. E essa receita, gente, eu nunca fiz, tá? Espero que dê certo. Então, mandem energias positivas. Porque aí eu não tenho muita sorte em fazer bolo aqui no canal. Receitas que eu sempre faço e sempre dá certo quando eu pego pra gravar, dá errado. Então, eu espero que essa daqui, que eu nunca fiz, né? Então, eu não sei se dá certo, eu espero que ela dê certo. Que eu tô criando muita expectativa nela, porque a foto que tava na receita que eu peguei da internet, a foto tá assim, divino, sabe? Então, eu tô criando muita expectativa. E aí, aqui tá o queijo, né? O parmesão que vai... Vou deixar as quantidades aí na tela pra vocês. Aí vai água, vai leite, margarina, açúcar. Eu achei muito açúcar, por sinal, mas, né? Vamos seguir certinho. Farinha de trigo, o fubá, né? Ovo e o fermento. E esse... Essa receita, ela é de liquidificador. Então, é assim, é receita do jeito que eu gosto. Prática, facinha de fazer. Então, agora eu vou colocando os ingredientes aqui. E o fermento eu deixo por último, né? Então, eu vou começar a bater. Música E o fermento eu deixo por último, né? E aí, aqui tá o fermento eu deixo. Música 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 Gente, eu já coloquei aqui a receita na forma, vocês viram quando eu falo pra vocês que esse liquidificador aqui é maravilhoso, mas a jarra dele é pequena, né? Não coube tudo que tá na receita, porém, eu nunca fiz essa receita, que nem eu falei pra vocês, eu não sei se é normal ficar tão líquido assim, massa de bolo de tubá, mas por via das dúvidas, pela minha experiência de fazer bolo, eu achei que tava muito líquido, então o que eu fiz? Eu não coloquei toda a quantidade que tava de água e de leite. Na receita tava três xícaras de leite e meia de água. De água, gente, eu coloquei só um pouquinho, nem deu diferença muito aqui no copo, e aqui no leite, vocês podem ver que tava marcando aqui, tipo, tava 450, tava bem em cima, né? Então eu creio que tinha umas 500ml de leite e agora tá aqui perto de, deixa eu ver aqui, 150ml, então eu usei aí umas 350ml. Então, gente, eu espero que não vá ferrar a receita aí, né? Que não vai alterar ela, porque eu achei que tava ficando muito líquido. Me contem aí se vocês já fizeram esse bolo de tubá, se é assim mesmo, se fica líquido mesmo. Eu faço bastante bolo. Ultimamente eu não ando fazendo tanto, né? Mas teve uma época que eu fazia bolo toda semana. E assim, pela minha experiência de receitas de bolos aí, que eu já fiz de vários tipos, eu nunca fui uma receita ficar tão líquida. Então aí eu diminuí, por minha conta em risco aí, eu resolvi diminuir a quantidade de... Dos líquidos aí, né? Do leite e da água. A água eu quase nem coloquei. Não sei por que colocar água e colocar leite. Não entendi. Ah, então vamos ver, né? Oremos pra que dê certo. O que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo? Volta aí. Porque aí eu não tenho muita sorte em fazer bolo aqui no canal. Receitas que eu sempre faço e sempre dá certo quando eu pego pra gravar, dá errado. Ai, Jesus, parece que tá grudado na forma. Ai, gente, sério, se grudar, nunca mais eu gravo vídeo de receita de bolo. Porque toda vez que eu gravo, acontece alguma coisa e não dá certo. Não sei, não sei o que que acontece. Receitas que eu... Ai, parece que soltou. Deixa eu ver. Ai, Jesus, amado. É, soltou, mas amei, mas amei. Vou mostrar assim, o lado bonito, ó, gente. Deu certo, ó. Ó, ficou lindo. Lindo. Só que não. O cheiro tá bom. Ó, tô grudado, gente. Mas eu vou tentar tirar esse pedacinho daqui, tentar pôr aqui por cima, tentar montar de novo, que vai dar tudo certo. O brownie tá aqui, ó. O brownie tá aqui só esfriando pra eu poder cortar, né? Brownie é aquele... Aquela massa que fica mais fininha, né? Então, o brownie deu certo. O brownie já tem receita aqui no canal. Eu vou deixar na descrição pra vocês o link do outro vídeo onde eu ensinei a fazer o brownie. E vou deixar na receita também aqui do bolo de fubá. Pra quem, de repente, quiser aí... Na verdade, já foi passando, né, gente, os ingredientes. Então, a receita já tá aí pra vocês. Não precisa de eu colocar... Não precisa de eu colocar pra vocês a receita na descrição, né? A receita já tá no vídeo. É, e tá bem grudado, viu, esse pedaço aqui. Não sei se eu vou conseguir tirar daqui sem destruir ele, não. Bora tentar aqui. Isso porque eu ia fazer o bolo na forma retangular também, sabe? Pra ir cortando na forma mesmo, pra não ter que desenformar. Porque eu não tenho boleira pra colocar o bolo. Toda vez que eu faço o bolo assim, depois na hora de guardar, eu acabo cortando em pedaços e colocando dentro de uma vasilha. Mas pra ficar bonito, né, pensando já na capa do vídeo, pensando no vídeo que ia ficar mais bonito, eu quis fazer na forma de buraco no meio. Não tá soltando, gente, então... Não vou conseguir montar aqui o bolo. Vamos ver aqui. Tá quebrada. Não vai dar certo, não, de ficar inteiro. Mas tá ótimo, tá ótimo. O importante é ficar gostoso. O cheiro tá maravilhoso. Agora, se eu tivesse colocado mais... Colocado tanto de água e de leite lá que pediu... Não sei se teria dado certo, não, hein, gente. Demorou bastante, tá? Na receita eu tava falando que ia demorar 30 minutos no forno em temperatura baixa. E ficou 45 minutos no forno. E olha que o meu forno é bem rápido. É bem forte. Mas, mesmo assim, não ficou pronto em 30 minutos. Ficou pronto em 45 minutos. Vou virar a câmera pra vocês verem. Pronto, gente. Já até cortei já o brownie. Esse brownie aqui fica divino. Fica maravilhoso. Quem gosta de bolo de chocolate, só façam, porque ele fica crocantinho por fora. E por dentro ele fica molinho. Vocês conseguem ver, né, que ele tá bem gostoso. Dessa vez ficou mais baixinho, porque eu usei uma forma maior do que normalmente eu uso. Mas brownie normalmente fica mais baixinho mesmo. E ele fica bem crocantinho, gente. Fica delicioso. E o bolo de fubá... Eu já ia falar milho. O bolo de fubá, gente, ficou delícia. Então, assim, considero que deu certo, né? Pra mim não dá certo é quando não dá pra comer. Deu pra comer, tá ótimo. E só não ficou... Não deu pra desenformar. É bom pra saber, né, que a próxima vez que eu fizer, Eu já não faço nessa forma. Eu faço na forma retangular, porque aí corta em pedaços assim. E inclusive fica mais fácil, né? Porque depois a gente cobre com papel alumínio e tá tudo certo. Eu preciso comprar uma boleira, sabe? Pra conseguir... Em dias que eu faço bolo assim, eu... Picar, né? E já deixar fechadinho aqui em cima da bancada. Fica até bonito, né? E eu sou lerda, gente. Eu tô querendo comprar faz muito tempo. E até hoje eu não comprei. Preciso ver isso. Me contem aí o que vocês acharam. Tava aqui pensando, será que tem alguma coisa a ver o fubá? Porque na receita tava dizendo fubá. Normal. Não tava dizendo se era pré-cozido. Ou se era sem ser o pré-cozido. E eu sempre que eu compro fubá, eu compro pré-cozido. Será que isso tem alguma coisa a ver, gente? Se vocês souberem aí, me contem aí nos comentários. Porque às vezes foi isso, né? Às vezes fez grudar na forma, não sei. Apesar que o gosto tá igual, então... Acho que não interferi, não, né? Acho que não tem nada a ver. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo de hoje. Vou pedir pra vocês deixarem like. E deixar também um comentário pra mim. Que eu vou responder todos vocês. Colocar um coraçãozinho aí também nos comentários. E é isso. Se inscreve também, caso você ainda não seja inscrito. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho